Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de Entonção à Mecânica Quântica e Espiritualidade. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a parte estatística da mecânica quântica. Então, nós vamos começar discutindo a seguinte coisa. Quando Max Born foi analisar a chamada função de onda, psia, que era que a gente, na equação dele, a gente derivou, fez o diálogo para ter aquela equação toda, os físicos começaram a criar uma discussão de tentar entender o que significava realmente, qual o significado dessa função de onda. Ok? Será que ela realmente descreveria realmente o que estava acontecendo com o elétron, com uma partícula? Ou, esta, na verdade, era apenas uma entidade matemática que descrevia certos parâmetros relacionados à partícula. Então, eles começaram a analisar, principalmente, um outro físico alemão chamado Max Born, ó, esse físico alemão que é chamado Max Born, que em 1954 vai ganhar o prêmio Nobel de Física por esse trabalho que nós vamos apresentar hoje aqui dele. Eles começaram a não concordar com Louis de Bluigli sobre a ideia de que essa função de onda descreveria um elétron, partes estruturais de um elétron oscilando. Ok? Eles começaram a perceber e a criar um entendimento próprio de que, na verdade, não importava como era a estrutura do elétron, como é. Na verdade, essa função de onda, ela conseguiria tirar determinados parâmetros de uma partícula em movimento, de um corpo em movimento, de um ser ondulatório em movimento. Ok? Mas, o que oscilaria? Esses físicos desta escola, que vai ser chamada escola de Copenhagen, ela vai fazer uma interpretação completamente diferente da de Bluigli. Ok? Eles simplesmente vão dizer que esta função de onda, ela não tem nenhum significado físico, real. Ela não passa de uma entidade matemática, que irá auxiliar na descrição do movimento de uma partícula. Ok? Então, Max Born, ele vai criar uma ideia que vai ser a seguinte. Se eu tenho uma partícula que se desloca ao longo do eixo X, uma partícula, nesse caso, nós podemos tentar só entender o elétron, se ela se desloca com relação ao eixo X. A pergunta é, como encontrar qual equação, qual função, qual situação eu posso realmente afirmar que o elétron está nesta ou naquela posição específica? Será que a função de onda vai fornecer exatamente a posição do elétron neste eixo X? Então, eles achavam que não. Então, com isso, eles desenvolveram uma nova ideia, uma nova interpretação da função de onda. E Max Born, então, vai criar, presta atenção, a interpretação... A interpretação... É com R, né? É com R, né? Interpretação... Estatística... Da mecânica quântica. Mecânica quântica. E agora, então, a partir de agora que vai surgir aquela ideia, né? Da ideia da probabilidade na física quântica. Ok? Então, vamos deixar isso bem claro. Ok? Então, o que que, na verdade, Max Born fez? Max Born, ele criou uma seguinte ideia. De que? Ele criou uma função de onda probabilidade, uma função densidade de probabilidade. Ele criou o negócio assim, ó. X de T, uma função P, X de T, a qual ele chamou de densidade de probabilidade. E ele simplesmente fez o seguinte. Vamos supor, se ele tivesse uma função P, X, e num determinado tempo, esta função X, ela tinha esse formato aqui, olha. Ok? Muito bem. Poderia ter qualquer formato, desde que ela fosse uma solução exata da equação de Schrodinger, tá? Para que ela realmente descreva o movimento de uma partícula quântica, ela tem que satisfazer ou ser uma solução da equação de Schrodinger, tá? Ok? Então, ele criou a seguinte situação. Se eu tenho uma função de onda, né? Psi, X de T, Max Born vai criar uma função densidade de probabilidade, X de T, que vai ser igual, presta atenção, ao módulo de Psi, X de T, isso ao quadrado. Ok? Onde, na verdade, nós sabemos que a onda, como Psi de X é um número complexo, é uma variável complexa, nós podemos entender que, de uma forma simplificada, P, X de T, essa função probabilidade, seria a Psi, X de T, o quadrado, que é o módulo do quadrado, vezes, na verdade, a complexo conjugado da função. Ok? Então, nós teríamos, basicamente, essa definição matemática. Ok? E, na verdade, nós podemos continuar com esta ideia. Eu já vou, já já, discutir com vocês, vou dar um exemplo, de como a gente entende melhor essa colocação dele. Então, veja bem, não se esqueçam, né, que, se, que essa função, olha, P, X de T, que é uma função, né, de onda, é uma função densidade de probabilidade, eu vou escrever, vou fazer essa coisa assim. Vamos supor que eu fiz aquela conta lá e essa função deu isso aqui, ó, presta atenção, ó. Com relação ao eixo X, e aqui, P, X de T. Vamos supor que essa função, P, X de T, ela dá exatamente isso aqui, ó, esse, 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 esse quadro aqui, ó, presta atenção, esse desenho aqui, essa curva. Tá ok? Então, acompanha o raciocínio comigo. Se eu perguntar pra você, né, o seguinte, qual é a probabilidade de eu encontrar a partícula entre um ponto A e um ponto B? Veja, na verdade, no ponto A eu tenho um número, no ponto B eu tenho outro, outros valores. Todas as vezes que eu tenho uma curva, presta atenção, e eu preciso calcular a densidade de probabilidade que existe nesta região, na verdade, eu teria que fazer uma integral, que seria mais ou menos assim, ó, uma integral de A até B, né, da função P, X de T, DX. Isso aqui é equivalente a essa área abaixo do gráfico aqui. Isso me daria um número. E esse número corresponderia, na verdade, a probabilidade estatística de eu encontrar esta partícula entre um ponto A e um ponto B. Ok? Mas, veja bem, por própria condição imposta pela nossa matemática aqui, nós vamos entender o seguinte, olha. É preciso normalizar essa função. O que é normalizar essa função? Eu vou impor uma condição interessante. Veja bem. Que condição é essa? Eu vou impor que esta integral, ó, quando variar de menos infinito até mais infinito de P, X de T, DX, ela necessariamente tem que ser igual a 1. O que significa isso? Na verdade, se eu tiver uma partícula se deslocando em direção ao eixo X, a pergunta é, qual que é a probabilidade de eu encontrar a partícula entre menos infinito e mais infinito? Vocês estão entendendo o que significa essa normalização aqui? Que ela tem que ser 1? Eu não vou ficar demonstrando muito matematicamente, porque é muita conta e o que interessa para nós é a ideia da coisa. Veja bem. Então, se eu procurar a partícula de menos infinito e mais infinito, qual que é a probabilidade de encontrar ela? Claro que vai ser 100%, não é? Esse 100% para nós vai ser 1. Tá o que? Então, quando eu resolver as nossas funções agora, essa densidade, sempre vai dar 0,8, 0,7, 0,7. É por cento, por cento, é 70%, 45%, você tem tanta chance de encontrar a partícula em determinado ponto. Entre A e B, se você fizer integral, vai dar um determinado valor, que vai ser abaixo de 1. nós vamos impor que ela tem que ser menor que 1. Então, quando eu digo que entre menos infinito e mais infinito, que seria a área de toda a curva, é claro que a probabilidade será 100%. Então, isso aqui nós chamamos de normalização dessa função de probabilidade. Muito bem. Agora, se eu olhar essa curva aqui e dar uma olhada, qual que é a região mais provável, que tem uma maior probabilidade de eu encontrar a partícula? Gente, acompanhem comigo. Dá uma olhada. Se o gráfico representa a densidade de probabilidade, aonde a probabilidade é maior? Olha aqui, não é nesse ponto aqui? Então, nesse ponto aqui, nessa região em volta desse ponto aqui, a maior probabilidade de encontrar a partícula é aqui. E onde eu tenho uma menor probabilidade? Eu tenho uma menor probabilidade aqui, olha, a curva é baixa, nessa região em torno de um ponto próximo a essa região. E onde ela seria zero? Seria aqui, em torno da origem, porque olha, está passando aqui, a probabilidade aqui é zero. A curva de densidade de probabilidade. Então, você nunca vai achar a partícula nessa posição, na origem. Ela nunca vai estar na origem. Então, esse gráfico aqui, ele está descrevendo isso, com relação à função de onda. Sendo Px de t, na verdade, você pode até escrever desta forma, Então, a densidade de probabilidade Px de t seria igual à integral de A até B, entre dois pontos da função de x de psi, x de t, no módulo da função x de t ao quadrado de x. Ok? E aí você teria, então, exatamente isso, de uma forma mais, com uma definição mais completa aí. Então, cá? Muito bem. Então, deixa eu... colocar mais um detalhe, que eu acho importante colocar esse detalhe para nós. Que as pessoas fazem muita confusão quando vai analisar essa questão. Se eu perguntar para vocês... Qual é a probabilidade... Deixa eu desenhar aqui. Posso colocar a origem aqui. Qual que é a probabilidade de eu encontrar exatamente a partícula neste ponto que eu vou chamar de x0? Veja bem. Qual que é a probabilidade de eu encontrar a partícula neste ponto x0? Exatamente. Sabe qual é? P, x de t, tem que ser zero. Por quê? Porque a física quântica, eu só posso... Eu só posso... Olha essa integral aqui. Essa integral, ela depende de um dx. O que é um dx? dx é uma variação próxima ao ponto. Se, acaso, o dx for zero, não tiver dx, a integral vai dar zero. Ok? Isso significa o quê? Significa que eu só posso definir uma probabilidade quando eu tenho um intervalo próximo, um intervalo próximo daquele ponto x0. Aí sim, existe uma probabilidade de eu encontrar a partícula. Mas se eu disser exatamente naquele ponto, sempre vai ser zero. Porque a integral só está definida, o conceito só está definido se houver um dx. Porque a integral é, né? Eu vou pegando dx, dx, desse pedacinho, pedacinho, todos iguais, né? E depois eu faço uma soma. Essa integral é uma soma desses dx. Ok? Agora, se eu quero exatamente no ponto A ou exatamente no ponto B, a equação sempre vai furar, sempre vai dar zero. E o experimento, as medidas experimentais da mecânica quântica vai dar exatamente este problema. Então é importante que nós não cometamos esse erro, tá? Se alguém perguntar para você, professor, qual que é a probabilidade de eu encontrar a partícula exatamente num ponto, você fala zero. E próximo ao ponto, aí sim, aí ele vai dar esse intervalo para você. E você integra, então, esse intervalo de um ponto a outro e você vai ter a probabilidade. E é uma coisa simples, é uma matemática que não é tão sofisticada. Tá ok? Então é mais ou menos isso. Ó, quando esses físicos criaram esta ideia dentro da mecânica quântica, a chamada interpretação estatística, nós tivemos um problema sério. Porque nós temos três escolas que debatem esse tema. Uma primeira escola é a chamada, é a chamada escola objetivistas. Os objetivistas. Ou, na verdade, né? O que nós vamos chamar de deterministas. Na qual a mecânica clássica está incluída, é também a escola esteriana. Einstein. A escola de Einstein, ok? Significa o seguinte, que neste caso, eles dizem o seguinte, que toda equação deve prever com extrema precisão a posição real da partícula. ou seja, deve medir com extrema precisão a posição real da partícula. Ok? Então, é isso que prevê os deterministas. No entanto, este pessoal dessa nova física quântica criou a escola estatística, estatística, da mecânica quântica. A interpretação chamada interpretação estatística. Deixa eu escrever melhor, interpretação estatística. Ó. Interpretação estatística. Que dizia o seguinte, né? Você não pode, não pode medir com precisão a posição real real de uma partícula. Apenas prever a probabilidade de se localizar a partícula. Ok? Então, o que significa isso? Essas duas escolas começaram a brigar muito no início da física quântica, quando essas teses foram apresentadas, na verdade. Porque a escola determinista, na qual Einstein fazia parte, e aí vem aquela história que Einstein nunca aceitava essa condição probabilística, estatística, da mecânica quântica. dizendo que Deus não joga dados. A velha frase nós vamos entender aqui agora. Essa velha frase que Einstein sempre repetiu, Deus não joga dados. Então, a pergunta é que esses físicos faziam, e é o debate que existia sempre nos congressos de física, entre essas duas escolas. Esses indivíduos que criaram essa tese da mecânica quântica, essa interpretação estatística, dizia que, na verdade, essa era uma condição real da natureza. Então, olha, a escola de número dois dizia que a condição estatística, estatística, era, na verdade, era uma condição da natureza. já os físicos da escola determinista diziam que, na verdade, esses físicos não desenvolveram suas equações corretamente e faltavam algumas variáveis que eles não haviam, que eles não haviam levado em consideração. em consideração. Essas variáveis foram chamadas de variáveis ocultas, que faziam com que que a equação ficasse incompleta e, portanto, geraria uma interpretação estatística. Os físicos acreditavam que, se fossem descobertas essas variáveis ocultas, as equações não seriam mais probabilísticas probabilísticas e voltaríamos ter uma condição determinista. Matando, assim, a probabilidade. Durante todo o Einstein, até o final da vida dele, confessa que não conseguia engolir essa condição probabilística da física quântica, achando que tinha erros. E nós sabemos que, com o passar do tempo, olha bem, com o passar do tempo, a escola que foi ganhando notoriedade e foi se mostrando mais eficiente na previsão dos eventos atômicos, foi exatamente essa a estatística, a dois. Isso colaborou com o sucesso, então, da mecânica quântica em prever a evolução de um sistema. Porque o que significa uma mecânica? Uma mecânica, ela tem que, simplesmente, prever o futuro de um sistema. Ela tem que prever o que vai acontecer com o sistema. Você parte de condições iniciais, sabidas, e você pode, através das equações e através das condições que você criou, prever lá na frente em qualquer tempo, em qualquer posição, o que vai estar acontecendo com a partícula. Essa é a ideia fundamental de um sistema mecânico, da física. A física tem esse propósito, de dizer o que vai acontecer, de fazer previsões do que vai acontecer com o sistema físico. Então, a escola determinista acreditava que você tinha que ter parâmetros exatos, informações muito exatas. Já a estatística dizia que não era possível, isso não era erro de suas equações, nem existiam variáveis ocultas ainda não descobertas, que deveriam ser levadas em consideração, mas que a condição estatística era uma condição inerente à natureza atômica das partículas. Perfeito? Então, isso é muito importante se discutir. Einstein dizia, Deus não joga dados, ou seja, Deus não joga estatisticamente com a natureza. Ele acreditava que tudo podia ser determinado com extrema precisão, mas, com o passar dos anos, com a evolução da própria pesquisa, da própria evolução dos equipamentos experimentais junto ao mundo atômico, a mecânica quântica, mesmo com esse caráter estatístico, probabilístico, se mostrou a das mais eficientes para prever, então, sistemas e elementos futuros de um sistema físico. Ok? Ainda analisando a escola estatística, a escola de Max Born, a escola de Troy, de todo esse pessoal aí que é conhecida como a escola ou a interpretação de Copenhagen, na verdade, quando eu vou analisar um sistema físico, vamos supor, vamos supor que exista uma partícula que se desloque ao longo do eixo X. eles dizem o seguinte, nada, nada, nada que eu faça posso prever qualquer coisa antes de eu efetuar a medida. Ou seja, antes de eu efetuar a medida, nada se pode afirmar sobre o estado ou aonde se encontra a partícula. Então, antes de medir num tempo T anterior à minha medida, ou seja, antes de medir, ou seja, num tempo T anterior à medida, nada pode ser afirmado sobre a partícula. Ok? Então, eu sou o ato de medir, olha só, olha só, o ato de medir altera profundamente a realidade da partícula, a partícula, ou seja, cria uma realidade a partir da medida. Então, a medida, na verdade, neste ponto, os cientistas querem dizer que o ato de medir interfere, muda as condições que a partícula tinha antes de ser medida. E como eu só obtenho informações da partícula depois de medir, isto significa que eu não posso afirmar absolutamente como ela era antes de medir, onde ela estava, como ela estava e assim por diante. O ato de medir faz com que eu interaja neste processo, eu perturbe a partícula, eu perturbo aquele sistema físico. E esta perturbação cria uma nova realidade. E é essa nova realidade que nos apresenta. Então, aqui, nós temos uma coisa muito interessante. neste caso, aqui, então, o que nós chamamos de observador, aquela parte que vai observar, o observador, ele interfere na realidade quântica. Ok? Na realidade do mundo quântico. Ok? ou seja, não existe mais aquele indivíduo que simplesmente observa, tira as medidas e o sistema continua natural sem nenhuma mudança. Então, todas as vezes que eu vou criar um ato de medir, eu preciso jogar um raio de luz, eu preciso fazer uma série de coisas, eu acabo perturbando aquela realidade que era antes, e isso me dá uma nova resposta, isso me traz uma nova condição. Então, por isso nós dizemos que neste caso, não existe observador mais, existe participante. Eu não consigo ter um observador isolado fazendo medidas e sem influenciar o sistema, sem influenciar o mundo atômico. Então, todas as vezes que nós vamos tentar criar uma medida, eu vou produzir uma interação e mudar as condições anteriores à minha medida. O que isso significa? Deixa eu explicar para vocês melhor num exemplo prático. Vamos supor que eu tenho um mundo atômico lá. Como é que eu faço para olhar o mundo atômico? Então, se eu tenho um elétron anterior à medida que estava se deslocando com relação a um eixo x, para que eu possa efetuar uma medida eu preciso jogar na verdade os físicos jogam luz ou fóton ou outra partícula e toda vez que se joga alguma coisa para interagir com o elétron após essa interação o elétron ele não ele absorve essa radiação ele muda de direção ele muda de posição ele ganha mais energia salta de nível quântico ele pode depender onde ele estiver ele pode estar em certos situações mas então toda vez que eu jogo alguma coisa nele ele muda a sua condição inicial então eu não consigo saber como elétron era antes de eu efetuar essa interatividade eu criar essa interatividade a resposta que eu tenho é sempre uma somatória de aquilo que eu fiz com a partícula aquilo o instrumento que eu usei para medir para tirar a informação da partícula e ela cria então uma nova realidade isso é muito importante na nossa questão espiritual que a gente vai discutir lá na frente ou seja no mundo atômico o mundo não acontece independente de mim todas as vezes que eu quero entender ou ver o que está acontecendo eu interajo eu participo e eu crio uma nova realidade a partir do ato de medir então isso é muito importante nós entendermos muito bem muito bem muito bem o que significa isso significa o seguinte vamos supor que neste caso aqui né eu tenha mais ou menos novamente o eixo x e uma partícula que se desloca né no eixo x ok tá eu não posso dizer nem a velocidade você pode dizer que ela se desloca então na verdade vamos supor que eu tenho a função de probabilidade dessa partícula isso é muito importante a função p x de t em relação a x ela é uma curva toda sinuosa assim ok opa então todas as vezes que eu vou criar uma medida para determinar a posição da partícula entre a e b vamos supor que eu quero saber entre a e b né nós já vimos que é a integral dessa função de a até b e que na verdade definiria a área então veja bem ó isso é muito importante que é uma linguagem que os físicos usam para vocês não errarem aí a coisa tá então todas as e aqui eu tenho uma função de onda porque p de x de t ele é uma uma curva ele é uma função e a gente chama função de onda isso aí a função densidade de probabilidade então a função densidade de probabilidade que é uma função de onda né ela vai a partir então enquanto eu não faço a medida olha só enquanto eu não faço a medida a matemática estatística me dá a probabilidade ó a probabilidade de eu encontrar a partícula entre o ponto A e o ponto B ok então preste atenção antes de eu efetuar a medida agora quando eu efetuo a medida e eu encontro a partícula numa posição entre A e B então olha o que acontece preste atenção tá aqui o nosso gráfico da densidade de probabilidade né e o eixo X então vamos supor que eu tô procurando entre A e B né então eu tenho aqui A e B eu tenho uma certa probabilidade antes de eu medir eu tenho uma probabilidade de encontrar a partícula nessa região aqui do eixo X mas quando eu exatamente eu tiro a medida eu faço e encontro a partícula exatamente aqui por exemplo ela pode estar aqui eu encontro ela aqui o que que nós afirmamos nós afirmamos que toda essa função de onda de probabilidade de densidade de probabilidade ela colapsa e ela vai ficar assim ó ela tem um pico aqui e vai embora então essa função probabilidade ela colapsa e eu encontro a partícula exatamente nesse ponto após a medida então o ato de medir colapsa a função probabilidade eu vou dar um exemplo mais simples vamos supor que nós vamos jogar na mega cena e você joga lá faz o seu joguinho simples de seis números apenas hoje eu não sei quanto que está se está três reais o jogo então eu pergunto qual a probabilidade de você ganhar é mais ou menos um para cada cinquenta mil milhões a sua chance é um por cinquenta milhões em termos de porcentagem é assim se você tem um sobre cinquenta milhões zero vírgula quanto vai dar isso aqui em porcentagem vai dar zentos porcentos de chance você vai ter de ganhar ok e é um número muito pequeno então antes de sair o sorteio o sorteio vai ser o ato de medir então antes de sair o sorteio eu tenho uma curva de probabilidade olha eu tenho uma probabilidade de acertar hein gente eu tenho uma probabilidade os números que eu joguei pode ser uma chance maior do que as outras mas quando o cara ele exatamente roda as bolinhas e sai o número um cara ganha nessa amostragem aqui de tantas pessoas que jogaram vamos supor que jogaram setenta milhões de negros jogou então a probabilidade de ganhar é igual para cada um isso não tiver multreta não tiver variáveis ocultas certo então quando um cara ganha a função probabilidade que defendia a probabilidade antes ela colapsa e só esse cara ganha ou seja a sua chance agora virou zero então você não tem mais chance nenhuma de ganhar então a probabilidade sua tem que ir para zero ok você não tem chance nenhuma né você não tem probabilidade nenhuma mais de ganhar porque já ganhou então depois de efetuar a medida toda a densidade de probabilidade desaparece é mais ou menos assim aqui quando a gente está relacionado a uma medição da partícula humm interessante interessante mas aí uns outros físicos falaram o seguinte o que que aconteceria professor essa escola né se eu medisse novamente o que que ia dar então os caras falam se você medir vamos supor que eu achei a partícula aqui no ponto C na primeira medida eu encontrei ela no ponto C colapsou a função densidade de probabilidade né se eu medisse de novo os físicos dariam diriam se você medir novamente qual que é a probabilidade de você encontrar novamente no ponto C medir de novo hein aí é 100% a sua densidade de probabilidade vai ser 1 se você fizer a conta vai ser 1 por que mas eles falam que o seguinte que você tem que medir imediatamente após fazer a segunda medida imediatamente após porque se passar um tempo com a boa função de onda ela é função do tempo psi é função do tempo ela vai criar uma nova situação então a densidade de probabilidade vai aumentar também tá então você tem que medir num intervalo de tempo muito pequeno logo após então o que os físicos quantos dizem como você já colapsou não tem mais probabilidade a partícula vai ser encontrada de novo naquele mesmo lugar só que tem que ser medida muito logo após hein porque senão essa função de onda volta a valer essa daqui você cria uma nova probabilidade mas se você medir logo depois né eles dizem assim que a primeira medida destruiu a densidade de probabilidade então você vai ter que encontrar novamente a partícula em C no caso no ponto C aí vão entendendo essas interpretações que depois nós vamos começar a fazer uma análise já nas próximas aulas agora nós vamos acabar um pouco com essa defesa porque até esse ponto é legal vou falar do princípio da incerteza depois nas próximas aulas ainda o salto quântico depois que eu falar essas coisas fundamentais e básicas né aí nós vamos começar a discutir então a espiritualidade dentro desse contexto da física aquática ok então pessoal pessoal eu quero que vocês calmamente estudem as aulas tenham suas informações em mente que nas próximas aulas nós vamos fechar a ideia sistemática da mecânica quântica para depois então nós começarmos a discutir espiritualidade dentro desse contexto com esses conhecimentos de causa ok aí quando você tiver um físico você tiver um amigo chato um engenheiro chato você vai ter argumentos para dialogar com ele e mostrar que você sabe matematicamente as ideias da mecânica quântica e também os conceitos envolvidos aqui só que um dos físicos mais importantes que desenvolveu ganhou o prêmio Nobel também na década de 60 lá pra frente né um que trabalhou na bomba atômica desenvolvendo a bomba atômica americana que se chama Richard Feynman um dos grandes matemáticos americanos e físico ele diz o seguinte se alguém afirmar que sabe física quântica é um charlatão é um grande charlatão porque a física quântica ela tem todos esses elementos ainda desconhecidos que estão sob o debate sobre estudo ela possui uma certa estranheza muito grande e que merece ainda muitas discussões muito aperfeiçoamento dessas ideias pra que a gente chegue num ponto final de tudo isso ok então é isso pessoal até a próxima aula namaste namaste oi 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 oi